Boas pessoal mais um vídeo aqui ó agora daquele nosso projeto que a gente falou que é fazer um super cluster né eu já mostrei para vocês acho que algum vídeo antes mas um momento o motivo desse vídeo aqui foi exatamente sobre um projeto que nós fizemos eu vou tentar filmar ele ali ó vamos ver se é possível tá ali ó nosso mac mini ele fica aqui ele é um servidor 24 por 7 aqui ele fica meio um kit uma série de coisas tem outros rasp do lado dele que tem outros servidores aí mas enfim ele é o nosso carinha da vez vocês viram acompanhar a instalação dele aí no vídeo que eu deixei aqui anterior foi até fácil rapidinho né um vídeo rápido depois do daquela daquele spark ali que foi o realmente crítico esse cara foi até fácil mas que que aconteceu ontem e era um servidor 24 por 7 e eu tenho que tomar agora que ele é um kit muito importante né esse foi um dos motivos até que eu coloquei o drive de 1 tera porque o disco dele original aconteceu a mesma coisa caiu energia e o sistema operacional se corrompe porque ele não não foi desmontado corretamente então o que que aconteceu aconteceu a mesma coisa ontem né é de um pico de energia muito rápido e voltou quando voltou ele tava assim os rasp não sei se é o o ext4 mas às vezes acontece também tá não vamos como não vamos falar que eu é o linux o file system do linux é mais proficiente que não existe isso é sorte mesmo tem que tá seguro de você não cair né essa é a grande segurança e aqui caiu e corrompeu na hora que subiu já tinha acontecido uma vez ele voltou sozinho e conseguiu restabelecer mas essa daqui ele não conseguiu né então o que que eu vou ter que fazer é vou ter que eu a primeira coisa que eu tentei fazer foi instalar via dvd cd só que já estava dando um sinal que o dvd dele tava indo para o espaço quando eu montei a primeira vez quando eu eu tentei reinstalar ele não funcionou aí eu limpei funcionou e agora o dvd não reconhece o cd não sei acho que talvez sujeira tem que fazer fazer colocar outro talvez pelo fato dele ficar 24 por cento dvd esquente não sei realmente eu não sei o fato é que o dvd não tá reconhecendo o cd né e eu tô tendo que reinstalar ele aqui e tá sendo um parto porque aquele open firmware da da apple acho que tem quem usa também isso é a minha própria sanfa tem alguma coisa assim é complicado complicado de mexer naquilo lá é um é a parte né um universo a parte aquilo então eu tô tendo que mexer nele eu tô deixando aqui mais um registro só para gente registrar o que foi feito porque eu já fiz isso no passado e eu falei cara tá em algum vídeo meu mas não tá não tá então vamos fazer isso agora parei aqui ó vamos tentar ver se ele volta né vamos vamos seguir aqui com o corte que eu vou fazer eu vou primeira coisa botar para quem é o cd da da do mundo windows e mac do mundo mac esse daqui acho que é o comand ou é o o o o o control não lembro mais então para você botar ele é windows alt o f tá windows alt o f ao mesmo tempo então se rebuta a máquina windows alt o f no caso do mac ele é como de opt alt com esses dois aí então mas quem é windows que é o meu caso aqui que eu tô com essa máquina com essa telinha essa windows alt para o g4 tá tá g4 g5 e talvez os anteriores os mac novos acho que não tem isso daqui ou se tem alguma outra sequência é sempre a mac a apple ela é ela muda toda hora ela tem um caso de bipolaridade e toda hora tá mudando as coisas então alt windows o f ele vai cair numa tela de open boot que aí a gente vai ver como que precisa fazer aqui vamos lá o próximo corte boa pessoal aí o corte após o nosso boot ó como ficou e ele cai nessa tela daqui que é o o boot dele aqui ó e é o open firmware né ou as máquinas são também tinham isso aqui eu não sei tipo essas bios de pc sabe que são padrões são fabricadas por um um fabricante provavelmente isso daqui daqui é um open é acho que na época eles estavam tentando padronizar as bios acho que agora eles devem estar indo nessa linha daí né mas aí a america america mega trends aquela de pc acho que ela vendeu ela vendeu bios sozinha né mas aqui ó você cai aqui tá então o que que acontece aqui nós vamos vamos mostrar aqui que o teclado tá meio longe vou ter que subir ó nós vamos fazer o seguinte tem o comando da 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 open boot aqui ó dev usb são duas usb vamos vamos dar uma olhada aqui ó dev alias ele tem um alias para todos os dispositivos ó quando você dá o comando dev alias ó ele tem um alias para cada dispositivo cada um desses carinhas aqui é um mapeamento ó tá na pci id id não sei o que pci id não sei o que lá papapá tudo isso daqui deve ser igual aquele do windows quando você vai no device manager tem aqueles números ali ó nv ram que a aquela bateria lá que a memória ram lá da que guarda as coisas olha aqui ó tudo que é pci aqui hd ó cd apesar do cd tá tá pifado ele tá aqui ó ele tá aparecendo ó usb cadê tem aqui ó usb várias usb zero usb 1 1 a tem um monte apesar de ter duas portas só provavelmente isso daqui é usb interna né pode até ser viu usb interna que ele usa para outros dispositivos talvez até não é não é wireless esse daqui não é wireless mas não sei talvez talvez ele tenha usb internas para extensão né pode ser tem uma usb 2 aqui ó aqui ó fãs ela tem tudo tem tem tudo acho que aqui você consegue todo o diagnóstico se você souber usar o pen boot aqui de tudo né até do 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 cooler né então aqui ó vamos ver aqui ó id 0 id 1 que essa máquina id é né vocês já sabem do outro vídeo mas nós queremos saber o que nós queremos saber sobre uma coisa eu vou ter que botar pelo usb ou esse cd aqui né que eu tentei o cd ou aqui ó deixa eu mostrar aqui ou através já tá aqui ó esse carinha daqui tá tampando é aqui bem aqui ali tá vendo esse donglezinho aqui ó pequenininho do lado dessa dessa usb aqui tem um 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 pendrive aqui bem titico aqui esse carinha aqui ó esse aqui é um pendrivezinho desde aqueles micro sabe também gravei um o o open bsd 5 7.3 pode ser o 7.4 também não muda tá essa questão de file system pelo menos não deveria mudar mas tá aí então o que acontece eu poderia usar um cd externo eu já tentei mas eu não tava conseguindo botar mas é o mesmo caso tá é exatamente o mesmo caso né você escolhe a usb e pluga o seu seu drive externo eu poderia ter colocado drive externo mas eu já tava apanhando tanto eu falei não o drive externo aqui tem um diferencial aquele drive externo que que acontece aquele drive externo ali ele vai precisar de uma fonte de uma usb de uma um hub usb com fonte que é o que a gente fez lá no experimento para aquele meu outro ali ó fique conectado vocês viram eu fazer isso daí com uma fonte colocar uma fonte externo e eu precisei eu ia ter que colocar esse cara aqui não vale a pena porque vai ter ser muito fio muito trabalho para eu só colocar o cd para ele funcionar porque ele a usb aqui desse mac assim como aquele fique conectado ela não ela é usb 2 ou usb 1 ela não tem é amperagem suficiente para segurar o cd então eu preciso de uma fonte um hub daqueles hub que tem uma que você pode ligar uma fonte externa nele aí vai funcionar tá nesse caso aqui eu achei eu optei melhor fazer pela pelo pendrive que é melhor não preciso de tanta energia e vai reconhecer aqui de boa tá e aqui nós já vimos aqui o dev alias que nós temos as usb agora vou procurar em qual usb que tá conectado aquele cara vou usar o comando aqui ó deve deve tá desculpa aqui que tá apagado o teclado que não dá para ligar ele agora senão ele vai travar a máquina deve usb 0 vamos ver olha aqui ó deve usb 0 ok ou seja o seguinte é como se ele tivesse dado um cd usb 0 sabe ele entrou no dispositivo usb 0 vamos ver quem tem conectado nessa usb 0 dá um ls é o mesmo ls do linux para listar olha aqui ó ls device 01 né keyboard e interface 01 sei lá tem um teclado aqui é o meu teclado então meu teclado tá conectado nessa porta usb certo então vamos dar agora aqui ó dev usb 1 certo ok e vamos dar um ls aqui peraí ls opa esse dispositivo com esse id aqui ele tem um disco muito provavelmente é o meu disco de pendrive certo e agora nós vamos colocar um comando aqui que eu não lembro de cabeça tá aqui no meu computador do lado mas eu já vou deixar ele digitado aqui vai aparecendo outro corte corta aí outro corte aqui pessoal vamos lá aqui ó já vamos direto no comando essa open boot aqui esse open firmware ele tem esse comando aqui de boot que você pode especificar qual que é o dispositivo aqui eu já sei que é usb1 e dentro da usb1 é disco 01 porque como poderia ser um hub poderia ter vários discos nessa usb1 então esse usb2 disc2 disc3 e aí aparecendo assim né como é um só ele apareceu o nome do device então ficou boot usb1 bar disc arroba1 que é o nome do dispositivo conforme nós vimos aqui no ls né acho que poderia não sei se o id poderia também colocar aqui mas vamos lá bota o nome dois pontos vírgula tá e aí o que vai executar depois desse dois pontos vírgula é o que vai executar dentro do seu dispositivo a partir do raiz do seu dispositivo então no meu dispositivo lá no no pendrive existe um comando que é do do open bsd um comando não um programa chamado ofw boot tá na raiz do do da instalação do do open bsd tá então esse ofw boot não é nada mais nada menos do que o nome do arquivo que eu vou executar aqui esse é o primeiro parâmetro que é o nome do arquivo e aqui os parâmetros adicionais pro meu programa então o que que aconteceu eu chamei o ofw boot tá ele vai carregar o ofw boot na memória tá e eu tô passando esses parâmetros pro fw do boot então o fw boot sabe que se ele pegar esse parâmetro aqui onde tá a instalação de fato né então a instalação é 7.3 tá nesse diretório que também tá na raiz do do pendrive barra macppc barra bsd.rd vamos testar opa deu um erro aqui vamos ver usb1 eita vamos dar uma olhada aqui deu uma vamos dar uma pausa aqui peraí de volta não sei se é isso mas eu acho que é isso sim é muito sensível tá as coisas aqui é os parâmetros tem que estar certinho porque esse boot é uma cara é uma linguagem de programação que tem que estar precisa né né como se fosse tivesse sabe aqueles python que você bota um espaço e ele já dá erro né que ele é identado por espaço esse teclo também tá tá vendo que aqui eu coloquei um espaço aqui no fw boot não pode tem que estar aqui acho que tá junto o que o dois pontos vírgula o fw boot que é exatamente o programa que você quer executar na sequência então esse daqui é um parâmetro dois pontos aí vem o parâmetro que você quer vírgula e aí o programa se botar um espaço ele não vai achar aí sim o espaço para o outro parâmetro senão ele encara como sendo um parâmetro alguma coisa assim vamos ver agora sim agora sim meu cara pronto aí ó carregando openbsd do pendrive vamos ver que tinha parado naquela tela né do openbsd ali que vocês tinham visto é vamos ver aqui ó carregando aqui é lento mesmo tá ah agora caiu é usb2 né usb2 ou é um aquilo nem sei te dizer viu ó tá indo ó ele deve achar algum disco aqui ó pronto ele quer install, upgrade, auto install ou shell eu quero shell é lógico mas vamos vamos seguir na sequência aqui de recuperação do disco tá vamos fazer esse vídeo inteiro para até recuperar o disco ou a gente vai queimar ele aqui em real time vamos lá é pessoal tentei aqui entrei no openbsd não tava conseguindo fazer o fsk consegui fazer o fsk via ferramenta aqui via o install acho que eu não tava sabendo montar alguma coisa aqui mas o instalador ele já montou pra mim o comando é aqui ó esse aqui pra mim não tava esse wd0a não tava disponível na hora é e eu mandei fazer deu tudo ok só que eu rebotei e não botou então não sei se eu vou fazer mais uma forçada ou eu fico aqui ó tá vendo ó que esse é um ponto que eu tô da encruzilhada se eu dou um upgrade o que que é o upgrade? ele vai regravar por cima porque provavelmente foi algum arquivo de sistema operacional então ele vai regravar o sistema operacional por cima agora que ele já limpou o file system provavelmente se perdeu aquele inode alguma coisa assim eu vou tentar ainda rodar um file checking na mão é agora que eu sei qual que é o device eu não tava achando o device por uma magia do destino ele acha que é o wd0a eu achei que era só wd0 então vamos tentar bora tentar tá bonito esse problema aqui hein olha eu consegui os dados ali tá tudo certo eu já entrei aqui consegui vi que tá lá o repositório estão lá só que eu vou fazer uma loucura agora eu vou fazer um upgrade aqui que o eu sei que ele faz um upgrade sem apagar nada e vamos ver né eu vou tentar recuperar só passar o sistema operacional por cima e ver se ele boot porque como é um é pedaço do sistema que foi corrompido ele vai bootar na próxima será? vamos ver vamos ver agora aqui ó ele pegou eu instalei a base mesmo né o que tinha antes e eu não instalei nada demais acho que a única coisa que eu instalei foi o feio to ban deve tá aí ainda aí esperamos que ele não tenha sido corrompido acredito que não ou talvez tenha sido ele o corrompido não sei mas é fácil instalar de novo fácil não é difícil configurar essa nhaca só que é fácil de instalar né então é só isso aí mesmo feio to ban pra quem não sabe é um frontend eu já expliquei no outro vídeo é um frontend pra pra o firewall dele né então vamos lá olha deu um time out aqui ó mas é tentou achar alguma coisa da internet e não foi mas acho que tá de boa tudo normal firmware open psd acho que ele tentou deu time out tá bom successfully vamos ver se foi mesmo vamos ver vamos lá vamos lá vou tentar dar um reboot vamos acompanhar aqui é de fato mesmo talvez se não voltar beleza mas aí eu vou parar e eu vou fazer um backup do arquivo porque os arquivos estão aí mexidos né eu não formatei não fiz nada os dados estão ali eu só queria recuperar o sistema operacional vamos ver se recuperamos né e como ele recuperou né ele tem que tá configurado igual ele tava antes ó vamos ver até aqui ia normal vamos lá aqui que começava piscar umas coisas e depois capotava vamos ver acredito que agora vá porque ele instalou né vamos ver aqui ó depois desse pisca pisca aqui tá demorando mais aí ó olha totalmente checado funcionou olha só um upgrade ele aproveitou ele fez o upgrade dele mesmo né na verdade ele aproveitou tudo que já tinha e foi que foi olha só que bom vamos ver se ele ele tá falando RC first time não não é first time não mas vamos ver que que ele aparece pelo menos já linkou já já funcionou né ele deve tá rodando a primeira instalação né como se fosse uma primeira instalação mas não é né é eu quero ver até que nível ele manteve os meus configs que não é muita coisa não é só fail to ban mesmo ali ele subiu o é pf pf é o firewall da da do 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 openbsd isso eu precisei subir isso é um bom sinal porque o fail to ban ele usa o pf ele é o front-end para o pf né então opa starting package demons fail to ban olha aqui ele aproveitou tudo certinho ah de volta muito bom muito bom deixa eu ver aqui uhuuu estamos de volta tá vamos ver aqui ó vamos ver só um pouquinho aqui tá gente vamos ver lá é a repo essa é a minha principal aqui ó isso que não pode acontecer nada de ruim opa todos os meus repositórios aqui ó Então, estamos de volta à vida. Sudo, será que eu tenho? Porque eu instalei o sudo. Tenho. Aproveitou tudo. Eu acho que ele só quebrou o core. Ele quebrou o core. Alguma coisa do core do OpenBSD. Mas, não está de boa. Não sei se eu tenho o X aqui. Será? Deixa eu ver. Tem. Nem o X. Eu nunca usei, mas tem. Olha só. Fica estranho, né? Cor zoada, mas tem. Agora, como que faz para sair daí? É mouse só agora. Eu vou tirar daí depois. O que importa, meus amigos, é que funcionou. Estamos de volta à vida. O que eu vou ter que fazer agora para esse cara aqui? Vai ser colocar um no-break. Eu vou providenciar urgente. A primeira coisa é um no-break. Com integração com o sistema operacional. Para caso ele capote, ele dê o sinal para ele dar shoot down, normalmente. Então, isso é importante. De verdade, se você olhar ali, aquele no-break branquinho, ele é o que está no meu Mac aqui. Que está aqui em um canto aqui, bem aqui nesse canto aqui. Deixa eu ver. Está junto com o meu MSX aqui. É esse aqui. Ele está naquele no-break branco. Porém, quando capotou, ele também desligou. O no-break apitou, mas não segurou. Então, a bateria dele já era. Tem quatro anos essa bateria. Então, o ruim é isso. Esse daqui da Enermax, eu acho. Ragtech. Ele é ótimo. A bateria parece que ele gerencia melhor a vida da bateria. Esse Enermax, eu tenho ele desde 2000. Então, mais de 20 anos. A bateria, pelo que eu vi, dura menos nele. Eu não sei se ele gerencia mal. O que é? O Ragtech, não. O Ragtech, ele dura mais. Mesmo ele desligado, mesmo você usando e tudo mais, parece que ele controla o uso da bateria. Não sei o que te dizer. Mas os dois têm quase a mesma idade a bateria. E o Ragtech ainda segura. Esse daqui já não segurou, mas ele segura também. O Enermax segura. Ele é bom. Não vou vender ele, não. Não vou trocar ele, não. Mas eu vou colocar um aqui. Com integração com o sistema operacional. Aquele Ragtech tem. Porém, o driver dele é proprietário. E só funciona o protocolo. É proprietário. E só funciona com Linux, eu acho. É Linux. Linux ou Windows. Acho que funciona com Linux. Mas é proprietário. Eu queria um, quando eu comprei, eu queria colocar aqui, justamente nessa maquininha Mac Mini. E não dava. Então, é complicado. Então, por isso que quando for comprar no break, também avalie se ele fala um protocolo aberto. Porque tem até sistemas operacionais que conversam direto com esses caras. E aí, consegue fazer o gerenciamento. Se não, o gerenciamento é via efeito driver dele, via software específico. E eu não queria isso. Queria algo mais compatível com... Tem um protocolo aí. Não sei se é SNMP. Ou não sei se é baseado em SNMP. Ou algum outro aí. Que é para controlar, para justamente a integração com controle, essa gestão de energia. E no caso de no break. Então, eu vou ver se eu faço uma aqui. Vou achar um que seja bom. Um que seja compatível. Porque eu vou ligar nessa máquina aqui. Nesse rack, que vai ser uma super máquina. Que terão alguns raspberries ligados nele. Então, eu acho que eu vou deixar todo mundo meio que em rede, comunicando. Cada um falando com esse gestor aí. Com essa bateria aí. Esse no break. E na hora que acontecer algo para dar shoot down, ele dá shoot down. Exceto essas máquinas aqui. Essa daqui, né? Que ela é uma máquina antiga. Ela não fica ligada. Não há servidor. Ela está aqui só porque eu precisei. Mas ela também tem que fazer um trabalho. É um 486 DX100. Depois, ela é uma maquininha interessante também. Tem algumas coisas internas nela que é não convencional. Depois, a gente faz um outro vídeo mostrando. Mas, recuperamos aqui. Funcionou. Vamos ver se a gente agora segue com essa saga de fazer esse super cluster aqui. E vamos ver. Vai ter que recuperar muitas máquinas. Essa está funcionando. Mas a gente tem que ver se está boa. Essa daqui tem que recuperar HD. Scuse. Essa daqui tem que reinstalar. Acho que o sistema está antigo. Essa daqui. Bateria daquelas soldadas na placa. É ruim isso. Porque tem um cheiro aí de que talvez ela esteja estourada. Porque ela já está dando checks and errors. E como ela tem mais de 30 anos, não duvido muito. Um MSX aqui que não vai ser feito nada com ele. Disso. E aqui dentro, os meus raspberries. Aqui. Esses daqui são meus... Esses estão ligados nos raspberries. Tem um HD de 2TB. Outro lá de alguma coisa. Que eu não sei o que é. E tem backup. Olha lá. O meu MacMini. Um. Raspberry. E outro Raspberry. O preto é o Jean-Luc Picard. E o branquinho. Ou vice-versa. Não sei. É. O preto é o Jean-Luc Picard. E o branquinho é o USS Nautilus. Opa. Estou pegando um foco errado aqui. E o USS Nautilus. E ali o meu Zou Scott. Que vocês acabaram de ver aí. Que é o MacMini. Ele é o meu principal servidor aqui. Para falar a verdade. Tem esse daqui. Que é o USS Discovery. Esse Dell aqui. Barulhento demais. Eu não liguei ele ainda por causa disso. Mas ele é para ser o meu principal. Ele é um Xeon. Dois processadores. Ele hoje já é um... Se fosse usar como desktop. Funcionaria perfeito. Porque ele roda maravilhosamente bem. Mesmo como desktop. Eu tinha pretensão. Antes daquele Xeon. Que vocês viram ali. Tem a saga aí no vídeo. Em algum lugar aí. Que a gente fez. Da China. Eu tinha pretensão de usar esse como desktop. Mas ele era muito barulhento. O cooler. Ia ter que desmontar ele. Tirar os coolers. Talvez o segredo agora. Para eu deixar ele ligado aqui. Uma das coisas que eu vou ter que fazer. É trocar os coolers dele. Por Noctua. Alguma coisa assim. Porque é muito barulhento. Vamos ver. Ai show. Então. Essa foi uma saga. Que não foi rápida. Eu achei que ia ser. Mas não foi não. Demorou ontem a madrugada. E mais hoje o dia. Até descobri todos os detalhes aí. Mas boa. O bom é que no final deu tudo certo. Correu urgentemente. Para deixar essa máquina. Não acontecer isso de novo. Então. Se vocês gostam desse conteúdo. Tipo de conteúdo. Deixa um like aí. E. Por mais tipo de conteúdo desse. Também comenta aí. Um abraço. Falou. Apenas aí. Um adendo. Ao vídeo. Que já ia terminar. Né. Eu falei sobre comprar esse. Um NoBreak. Achei esse daqui. Tessi Chara. Senoidal. 2200 VA. Dá duas horas e meia. Eu acho. De energia. Então. Olha o tamanho do bicho. Nunca vi um desse tamanho assim. Só a empresa que eu trabalhava. Que tinha. Então eu comprei esse aí. Vamos colocar ele aqui. Já separei o espaço aqui. É temporário também. Tá. Tá ficando temporário eterno. Mas não é não. Ele é temporário. Ele é temporário. Porque eu tirei algumas coisas aqui. Já tava praticamente vazio. Olha lá. Vou pôr ele aqui. Que daí eu vou mexer uma fiação aqui. Algum desses fios estranhos aí. E aí a gente coloca pra dar alimentação pra todo o resto. Todo o resto é esses caras aqui. Na verdade é o nosso amigo lá. E mais os raspberries que estão aqui. Todos os outros aqui estão conectados. Mas estão desligados. Então eles só ligam de vez em quando. E esse cara daqui também tem que estar ligado. E todos esses caras aqui em cima. Que são as minhas redes. Aqui é o modem e tudo mais. Vai ficar também ligado. Dali. Então o no-break vai garantir que tudo fica operacional. Independente de cair. Ele tem duas horas de bateria. E ele é gerenciável também via Wi-Fi. E acho que se não me engano ele tem serial. Ou USB pra você comunicar com as máquinas. Mas o Wi-Fi já resolve. Também dá pra gente fazer comunicação via Wi-Fi. Tem um que é opcional via serial. Não sei se é esse. Mas não me importa também. Isso daí eu queria que tivesse a serial. Mas se não tiver não é agravante. Só vou conectar aqui. Mostrar aqui como que fica. É só temporário. Depois quando a gente for fazer esse projeto tudo aqui. E arrumar essa máquina toda. E fazer uma máquina inteiriça de cluster. Arrumando tudo. Ou jogando fora que não tem. Vendendo que não vai ficar. É outro vídeo. Por enquanto é só. Um add-on aqui no vídeo que já tinha terminado. Só mostrando aqui a frente. Como que é. Bonito. O modelo é aquele ali. É o interativo. E olha são oito portas. Aqui tem mais uma entradinha aqui de 24 volts ali. É pra mais bateria externa. De bateria que ela se precisar de mais horas. Ele tem também. E aqui ó. Mais um USB aqui. Esse USB aqui é pra comunicar. Esse daqui é pra você fazer comunicação com a... Com a sua máquina aqui pra gerenciar, né? É que você quer receber... Se você quiser colocar uma máquina aí pra notificar os demais. Opa. Hora do foco aqui, né? Pra notificar os demais. Ele... Você liga via essa USB aqui. É pra isso. Né? Então aqui ó. São oito. Muito bom. Cara, pesa demais. Esse negócio de ferro maciço. Pesa. Pesa e pesa. Só isso. Mas é... Tá duas horas e meia de bateria. Então... Tô seguro, né? Vamos ver. Vou mostrar ele lá no lugar lá. Vou colocar ele ali. Vamos ver como que fica. Depois a gente vai... Eu vou ter que ligar. Fazer a ligação. Vamos ver. Boas. Agora final. Esse corte final aqui ó. É... Aqui. Deixa eu pôr aqui do lado. A gente tá ali ó. O nosso amigo. Cara. O bicho é um monstro. Ó. Cara, quase do tamanho do rack. Sobrou aqui um palmo. Menos de um palmo. Pro rack. Um palmo. Porque ele sobrou uns dois dedos lá no fim. Que não tá encostado na borda. Mas um palmo. Só. Quase o rack inteiro. Quase um servidor assim de largura. Pesado. Tem bateria aí pra caramba. Mas bateria de... Vamos ver quanto dura essa bateria também. São duas que tem interna. Dura... Assim, dura que eu falo dos anos, né? Ali. Naquele cara lá. O Enermax, que é o antigo. Dura uns três anos. O Ragtek, acho que tá funcionando até hoje. Já tem uns quatro, três, quatro anos. Durou a primeira vez. A primeira bateria dele durou bem. Então, eu acho que ele, como o hardware, né? É uma mistura de hardware e software. Eu acho que é melhor. Sabe aproveitar melhor a bateria. Já o Enermax, que é antigo. A utilização dele é... A vida útil da bateria dele é menor. Bem menor. E esse aqui, vamos ver. E ainda tem mais entrada pra bateria externa. Então, fica duas horas e meia, talvez. Eu vou olhar no manual dele. Mas eu acredito que ele chegue a quatro horas, hein? Aqui, ó. O modelo dele é esse aqui. Pra quem quiser dar uma olhada. É um dos melhores que eu vi. Tinha um outro da própria Ragtek e outro da SMS. Que faziam frente, assim. Que são os top. Mas quando eu vi esse da TSHAR, eu vi que é o melhor. Eu tenho... O estabilizador deles é excelente. E eu sei que é uma marca excelente também. Então, vamos ver aqui se vai funcionar. Acho que agora resolvi o problema. Só um corte final. Não tem nada a ver com a recuperação do nosso amigo ali. Mas tá relacionado. Porque eu só comprei mesmo pra deixar esses servidores aqui, ó. Essa linha de servidores aqui, ó. Esses caras tem que tá aceso. Tá? Esse daqui é um multi-drive aqui, ó. Dá pra colocar mais alguns HDs aqui. Tem dois, ó. Dá pra colocar cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Dá pra botar cinco HDs. É pra isso aí mesmo. A marca é essa aqui, ó. É caro, orico. Eu comprei em dois mil e vinte. Hoje essa mesma daqui custa mil e quinhentos. Eu paguei quatrocentos reais na época e ainda achei caro. Pra você fazer cópia de HD e não só isso. Também fazer... Ligar vários HDs. Ele disponibiliza isso daqui pro seu dispositivo. Como se fossem vários drives, né? Ou você pode fazer um... Ele é um sistema de hide também. Você pode fazer espelhamento. Tudo nele. Tudo no hardware. Mas eu uso ele como... Como HD externo mesmo. Um case de HDs externos. Então eles fazem parte aqui. Eu já fiz até os rasps agora. Um dos rasps aí, o cinza. Cinza e preto. Ele é o Jean-Luc Picard. Ele tá sendo... Eu fiz o espelhamento do Git. Do... Desse daqui. Do Zoe Scott. Que é esse... Mac Mini. Fiz espelhamento ali. Então também já tô seguro quanto a isso. Querendo ou não, tem um backup. Mas agora eu tenho mais uma segurança desse cara aqui. Né? Então é só um último corte aí. Funcionou. Liguei. Terei duas horas... Tá tudo ligado aqui. Esse roteador. Os modems. Os Wi-Fi aqui. Tá tudo configurado nesse cara aqui. Então eu tenho duas horas de bateria. Os demais aqui. Tão ligado meio que direto na energia. Como eles não estão sendo utilizados. Então não tem problema. Quando a gente for fazer esse projeto desse rack super cluster. Aí nós vamos ter que refazer. Essa topologia de rede elétrica. Né? E esse TS-Shar aí vai entrar em... Vamos ver o que vai acontecer com ele. Como que a gente vai compartilhar ele. Vai ter que botar um pouco num. Um pouco no outro. E por aí vai. Mas é isso aí. Finalmente agora vamos... Fechando o vídeo aqui. Boas. Boas. Boas.